Mano, e eu que trolei o meu namorado, indo pro banheiro e fingindo que deixei a cal ligada. E olha a reação dele. Tá pegando um ventinho gostoso aí em cima? Ah, tá. É, tô meio sufocado aqui. Sua roupa tá meio que me sufocando, mas tá de boa. Ó, agora... Vai ter que nadar. Dá pra respiração. Cuidado. Ponte, você vai me levar? Ah. Vamos aí, né? Deixa eu sair do colo pra sentar certo. Senta aí, deixa eu tirar. Pronto. Tantinho. Amor, eu tô apurado aqui pra fazer xixi. Já eu volto aqui, tá bom? Beleza, vai lá. Mas pode ir indo, tá? Pode ir indo? Eu vou sentir do iate, pode ser? Pode ser. Beleza. Calma aí, já volto. Aham. Calma aí. Calma aí. Cuidado. Esse barulho é o que eu tô pensando Eita A porra Botei Você pode fazer o que? Pode fazer xixi Ah 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 que esse xixi foi meio barulhento eu acho Como assim barulhento? Oxi Nada a ver Não é que eu não sei eu acho que foi coisa da minha cabeça Sabe mas tipo eu acho que eu ouvi Uns barulhos diferenciados Quando você saiu Acho que é do mar né não? Sim sim deve ser Eu acho que eu tô meio doido da cabeça Oxi Mas tá tudo bem? Tá Xixi foi de boa? Ué foi fazer xixi amor Ai Então tá bom né se você tá falando Não tá falado Que isso mano Acho que esse mar tá me deixando com alucinações Também acho Nossa Coisa doida Eita Olha E é uma grávida atleta Eu tô em dia né Muito 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 alongamento Tá ligado Não mas do papo reto Você com essa barriga Vai nascer com saúde Vai nascer com saúde Graças a Deus Vai Com certeza Vou dar um mergulho agora Nossa amor Acho que eu vou fazer xixi de novo Ah você tá zoando Vai lá vida Que vai lá é esse Hoje Não tô te entendendo certo não Ué Ué Não mas tipo assim Da próxima vez É Não esquece de mutar o Mickey Eu não mutei? Acho que não Sério? Por que você tá com vergonha? É nada Você muta assim Ou será que não?